E não é só na área da educação, não é só na área da educação que vem a desmanzera da nossa cidade. Eu pude observar essa semana na região do grande cidade de Nassim, eu vou mostrar aqui uma situação que estava ocorrendo ali na rua H do Jardim Presidente Costa. Bom, essas fotos eu não vou mostrar, essas aqui, eu não vou mostrar, porque ela é muito pesada. Vocês não podem ver o que estava acontecendo lá no bairro. Ela é muito pesada. Agora, essa daqui, eu vou mostrar para vocês verem o tamanho da lepra que tinha na perna de um cidadão que estava ficando todo em cima daquele. E nós tivemos que interferir, nós tivemos que interferir para cuidar da situação daquele cidadão que estava a caminho da morte. E eu quero aqui mostrar para vocês, só essa lepra. Eu quero que aquela pega bem aqui, violente nervosa. Pega bem aqui, para vocês verem o descagem. Essa lepra que vocês estão vendo é de um cidadão que estava acamado, cadeirante lá no bairro de cidade de Assim. E ficaram muito nervosos quando procurou o vereador para interceder, para internar na Santa Casa. Tem outras aqui que eu não vou mostrar, porque é muito forte. É muito forte se nós mostrarmos aqui o que vem acontecendo na nossa cidade. Aí eu quero fazer um reconhecimento e cumprimentar o secretário de governo, Júlio Soldado, que não é da sua pasta, mas ele resolveu. Mas deveria o secretário, doutor Edilson, arrogante, prepotente, pedir-lhe isso no carro. Porque nem retorno deu quando eu humildemente procurei o vereador Alcão nesta casa. E ele rapidamente ligou-o para os órgãos competentes, ligou-o para a Secretaria de Saúde. E nem retorno tivemos. No outro dia, é que era um dado retorno, às oito horas da manhã. E o cidadão com 42 graus de pé, morrendo, perdendo parte do corpo, porque estava podre. A família não aguentava mais ficar dentro da mesma residência. E o vereador Alcão ligou, pediu insistentemente. No outro dia, eu fui para a casa da família para ver o que estava acontecendo. Chegando lá, esperei sete, oito, nove, dez, onze, até tomar a liberdade de ligar para o secretário de governo. Em 15 minutos, tinham cinco enfermeiras, três auxiliares, uma médica. Tem que entregar a liberdade de ligar. Precisava disso, vereador Dutinho? Precisava chegar nessa situação? É um absurdo o que vem acontecendo na nossa cidade. Jornal DBC Web.